Fala galera, bom dia! Sextou, sextou! E hoje eu vim mostrar pra vocês aqui, né? Minha nova aquisição, graças a Deus, pai, consegui comprar um carro novo Fiquei 5, 6 meses sem carro aí, né? Mas não existe luta sem glória, sem vitória E hoje, graças a Deus, depois de muito trabalho, depois de muita luta, depois de muita dedicação Depois da ajuda de todos os meus inscritos aí do canal, a gente conseguiu conquistar esse sonho, esse objetivo Que é o Civic Touring, né? E hoje eu vou mostrar um pouco pra vocês desse carro que eu adquiri vendendo o meu açaizinho, né? Pra você que pensa em desistir dos seus sonhos, né? É cedo pra desistir, né? Como vocês viram, eu comecei de baixo, né? Vendendo uma caixinha de açaí E hoje, graças a Deus, a gente vende bastante aí no nosso carrinho E conseguimos conquistar esse objetivo E é um carro muito confortável Que eu e minha família conseguimos adquirir, né? É um Civic Touring 2019 Ele é bastante aconchegante Chave presencial Pra abrir Você usa Você não precisa, né? Inserir a chave ou apertar nenhum botão A chave é presencial Pra ligar Ele tem esse botãozinho aqui, ó Especial Pisa no freio Liga Olha só Que painel maravilhoso, gente E aí? O que vocês acharam desse carro? Deixa nos comentários aí Que eu vou estar mostrando muito mais pra vocês E é isso aí, né, galera? Pra você que tem um sonho Que tá começando pequeno Assim como eu comecei Não desista dos seus sonhos Trabalhe forte Trabalhe duro Deixa que as pessoas falem o que quiser falar Porque Assim como eu Escutei muitas coisas Muita gente duvidando Tirando sarro do nosso trabalho A gente tá vendendo açaí Na rua, né? E hoje, graças a Deus Olha só Fui contemplado com essa joia Essa Esse maravilhoso carro Né? Que a gente pode estar dando É Um conforto Pra família Né? E tem tudo Tem tudo Uma parcela De cada um de vocês Que nos acompanha aí Seja no canal Seja no meu Instagram Seja no TikTok Que é onde a gente viralizou Né? Conseguiu muitos seguidores Hoje com 2.9 milhões E seguidores Aí você que ainda não me acompanha Minhas redes sociais Rei do Açaí Foz Né? Canal do Ramão Aqui no YouTube Já deixa o like Já se inscreve aí Deixe sua pergunta Né? Desde o começo Como que eu comecei É... Tudo sobre A ajuda do Luciano Hulk Né? Que veio me Me dá aquela Aquela força Aquele empurrãozinho Às vezes a pessoa Só precisa de um empurrãozinho Né? Pra começar Né? E aquilo ali Foi um combustível Pra que hoje Eu possa Tá aí Né? É... É... Conquistando Meus objetivos Olha só Vamos pro carrinho Mas devido a... A uma... Uma... As previsões do tempo Aí não ter colaborado Muito A gente Deu uma pausa Mas a partir do mês que vem Volta o calorzão Se Deus quiser A gente vai tá lá No carrinho de novo Eu quero tá recebendo Cada um de vocês lá Com muito amor e carinho Né? Com a dedicação Que eu sempre tenho Com cada um de vocês E... Com aquele atendimento VIP Gravando vídeos Com a galera Vídeo pro canal Vídeo pro TikTok Vídeo pro Instagram Rios Olha gente Eu tô muito feliz Eu não tenho palavras Pra agradecer O carinho De todos De todos mesmo Que me acompanham Que deixam aquele like E olha É... Eu já tinha um Honda Civic Modelo 2014 É um carro Que eu sou apaixonado Né? É um carro Que eu sou apaixonado Que eu sempre gostei E o meu sonho Era conseguir É... Esse G10 aqui Né? Que é um carro Muito confortável É o modelo É o ano 2019 Né? O modelo Turing Cara É um carro completo É um carraço Completasso Obrigado mesmo gente Obrigado pelo carinho Quem ainda não se inscreveu No meu canal Se inscreve aí gente Eu tô todo dia Fazendo conteúdo Né? Pra vocês Mostrando tudo Sobre o meu trabalho Tudo como fazer Os copos Né? Como você Pra como começar Galera que acompanha Aí já sabe As marcas Que a gente trabalha Galera que nos patrocina Isso tudo É muito importante Pro crescimento Dia após dia Então ó Aqui tão os faróis de LED Não tá ligado o farol Né? É só a luz baixa As rodas dele Linda demais Quase não faz barulho Esse carro E ó Tô em êxtase Tô apaixonado Isso aí É fruto do trabalho Né? Da dedicação E dos inscritos E seguidores Nossos aí Então você Quem ainda não me acompanha Já acompanha aí Que eu vou estar mostrando Muito mais Sobre o meu dia a dia Né? Tanto aqui no canal Quanto nas minhas outras Redes sociais Beleza galera Deixe sua pergunta aí Né? Deixe sua pergunta Pra quem não sabe Quem vem aqui Eu sou da cidade de Foz do Iguaçu A gente atende na avenida Mário Filho Em frente ao Upa do Morumbi Pra quem tiver nos hotéis E aí quando vem aqui pro Foz do Iguaçu Que aqui em Foz do Iguaçu É uma cidade turística Né gente? Todos sabem que aqui em Foz do Iguaçu É uma cidade turística Então vem pessoas do Brasil inteiro Né? E as pessoas que me acompanham Nas redes sociais Vão lá Quiserem gravar vídeo Eu vou fazer com muito amor e carinho Como eu sempre fiz Vou estar atendendo vocês Da melhor forma possível Então Quem vem aqui pra Foz do Iguaçu Ou tiver hospedado Me procure Mande mensagem no Instagram Eu fico na avenida Pra ficar mais fácil Quem pegar Uber Ou tiver de carro Alugado Coloca no GPS Avenida Mário Filho Número 445 Que é o Upa do Morumbi A gente fica no gramado Bem à frente Na esquina né? Avenida Mário Filho Esquina com Belfort Duarte Né? Que vai ser um prazer Fazer um açaí pra você Né? E tá podendo contar Pessoalmente Um pouco da minha história Né? Muita gente pergunta Como que o açaí Chegou até o Luceno Hulk Né? Muita gente viu o vídeo Completo lá Mas não sabe a história Mas não sabe a história completa Então toda vez que as pessoas Vêm aqui Me perguntam Eu paro Preparo o copo Sento na mesa Conto tudo pra vocês Como que aconteceu Né? E a minha meta Daqui pra frente É incentivar Inspirar Várias pessoas A começar Pequeno Assim como eu comecei E não perder a essência Não perder a humildade É isso que a gente faz Todo dia Cada dia que passa Né? Como vocês sabem Eu comecei lá no carrinho E lá estou até hoje Né gente? Lá estou até hoje Já tive várias propostas Pra abrir loja Mas eu não quero Eu quero Esse contato com o povo Eu quero que continua O carinho das pessoas Eu recebendo as pessoas Lá no meu carrinho Então portanto Se você vir aqui Pra Foz do Iguaçu E não tiver Entre em contato Pelo meu Instagram Não quero que ninguém Saia daqui De Foz do Iguaçu Sem antes provar Meu açaí Sem antes conhecer Um pouco da minha história Beleza? E se você vir Estiver procurando Hotel Nós temos aí O Hotel Vivas Cataratas Né? Que é um excelente resort Que nós temos aqui Em Foz do Iguaçu Que ele fica Ele fica na Avenida das Cataratas Que é caminho Pra quem vai Pra as Cataratas Pra quem vai Pra Itaipu Pra quem vai Pro Marco das Três Fronteiras Tem um parque aquático Maravilhoso Que é o Aquamania Todo ano Eu estou lá no Aquamania Então Gente Se vir pra Foz do Iguaçu Se hospedem lá No Hotel Vivas Cataratas Né? Vai ser um prazer É anexo ao Parque Aquático Do Aquamania Onde eu trabalho Lá no verão Faço a temporada E vou estar esse ano Se Deus quiser De novo lá Esperando vocês Então Todo ano Quando chega o verão Eu fico das Dez da manhã Até às dezoito horas No Parque Aquático Do Aquamania Que é anexo ao Hotel Vivas Se você pegar um pacote Se você pegar um pacote no Vivas Você tem a entrada franca No Parque Aquático Onde a gente está vendendo açaí lá Então é por isso que eu divulgo Essa empresa maravilhosa Que me dá oportunidade Que me dá trabalho Que é onde eu fico Lá dentro Do Parque Aquático Do Aquamania Então Se hospedem no Vivas Cataratas E procurem por mim lá Né? Procurem por mim Procurem a gerência Que na hora certa Eu tenho certeza Que eu estarei lá dentro de novo Eu fico até às dezoito horas lá Depois venho pro meu carrinho Que fica na Avenida Mário Filho Em frente ao Opa do Morumbi Então É isso aí galera Vocês que acompanhou aí E ainda não se inscreveu no meu canal Já se inscreve aí Ative o sininho de notificação Pra vocês não perder nada Do que acontece no mundo Ramão do Açaí O rei do Açaí De Foz do Iguaçu Obrigado pelo carinho Fiquem todos com Deus E é isso aí Nunca desista Sempre Persista nos seus sonhos Que eu tenho certeza Que assim como eu Comecei pequeno E tô conseguindo alcançar Meus objetivos Você Qualquer um que tiver aí Atrás Do celular Ou da televisão Ou De qualquer lugar Assistindo esse vídeo Pode conquistar também Beleza galera Fiquem com Deus Espero vocês aqui em Foz do Iguaçu Venham pra Foz do Iguaçu E aí E aí Obrigado.